Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e bem-vindos ao meu canal Menina Lê. Hoje eu vim mostrar pra vocês como cuidar do coleu, do coleu, do coleu, como fazer muda sobre o vaso que tem que ser a terra. Aqui do lado tem alguns coleus que eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas qualidades, acho que tem quatro, olha. Tem essa verde com rosa e por baixo é um rosa bem escuro. Daí aqui tem esse aqui que é bem desclado mesmo, olha. Tem verde, amarelo, um roxo meio bordô, tem rosa. Esse aqui é o meu favorito, deixa eu deixar aqui. Tem esses dois que a gente não sabe se é igual ou se é diferente, mas eu acho que é igual. Porque eles são muito parecidos, olha. É bem bonito esse também. E esse aqui é parecido, mas não é igual. Esse aqui as folhas são verdes e bem no miolo tem só o roxo. Ali ele tem um pouquinho de vermelho. Então pessoal, eu vou mostrar todos os cuidados desse coleu. A gente vai plantar aqui, mas vocês devem estar se perguntando. Como é que eu vou ensinar vocês pela primeira vez, sendo que a gente comprou esses aqui? É que a gente tinha esses coleu. Só que daí como aqui no sul a geada é muito forte, veio muita geada e caiu todas as folhas. Mas ele sempre brota. Só que como a geada foi muito ruim, ela queimou até a raiz e daí eles não brotaram, né? Então a gente não tem mais, né? A gente comprou. E aqui do meu lado tem esse aqui. Eu acho que vocês estão vendo. É uma batata. É uma planta ornamental, que é de jardim. Aqui eu peguei a mamudinha dela para eu plantar junto, para ficar bem colorido, para ficar bem bonito no jardim. E se você quer saber todas essas dicas, já se inscreva no canal. Deixe o seu like para eu saber se você gosta de tipo de vídeo assim. Deixe o seu comentário se você tem correio, se você acha fácil o cultivo. Ative o sininho e as notificações para não perder nenhum vídeo legal como esse. Agora deu de falar e agora vamos continuar. Então pessoal, eu vou pegar o meu favorito, que eu acho muito bonito. Esse a gente não tinha. É, esse aqui a gente não tinha. E aí a gente comprou. Esse aqui ele é muito bonito mesmo. É o meu favorito até agora. Por baixo a folha é assim, é bem colorida também. Antes de eu plantar, eu vou falar um pouco sobre o vaso e a terra. Só que esse coléu, ele também é chamado como coração magoado. Por causa do formato da folha. E pessoal, vocês sabiam que existe mais de 300 espécies de coléus? Tem roxo, tem preto, tem todas as cores. E esse aqui é muito bonito mesmo. Então eu vou falar aqui da terra para vocês. Ah, e eu soube também, que eu vi na internet, que tem coléu, que ele é miudinho. Bem miudinho. Parece uma folhinha de uma suculenta. Deixa eu pegar aqui uma. Mas um pouquinho maior, né? Mas ele é miudinho, mais ou menos assim. É muito fofinho. E agora eu vou falar aqui do terra. A produção vai mostrar a terra, como ela está boa. Olha, ela está bem boa mesmo. E o vaso também. Esse vaso é bem grandão. Ele é muito grande mesmo. Na verdade, esse aqui não é um vaso, pessoal. A gente não usava um tambor. Daí a gente decidiu cortar ele assim. Fazer um vaso bem grande. Para plantar alguma planta que ela dá enorme. E eu não sei se vocês sabem. Mas o coléu, pessoal, ele dá mais ou menos assim de altura. Ele dá bem grande mesmo. Até maior, eu acho. E por isso a gente vai plantar nesse vaso aqui. E agora eu vou falar sobre a terra. Pessoal, mas antes de eu falar sobre essa terra, que ela é muito boa. Eu vou falar sobre o vaso. Para o coléu, para a planta coléu, o bom mesmo é ser o vaso de plástico. Mas por quê? Por causa que o vaso de plástico, ele não... Ele não... A água não escorre muito. Mas esses de cimento, de barro, como ele é algum... É um... Tipo... O barro, ele é feito com o barro e com um pouquinho de água. E ele chupa essa água, daí já seca todo o teu coléu. Então é sempre importante você plantar num vaso de plástico. Porque o vaso de plástico, ele não puxa a água do coléu. Daí assim a terra fica bem úmida e dura mais dias a água. E o engraçado do coléu é que quando a terra está bem seca, ele murcha, pessoal. Então quando você molha, do outro dia ele já fica bem... Bem arrumadinho. Bem bonito mesmo. Então, pessoal, foi a primeira dica que eu falei. Foi o vaso de plástico. A nossa opinião é plantar no vaso de plástico. Mas você que escolhe. Porque o vaso de barro daí tem que molhar todo dia. Mas a gente prefere no de plástico. E agora eu vou falar aqui da terra pra vocês. Olha, eu peguei a enxadinha. Eu tava procurando ela, só que eu não achei. Tava bem no meu lado. Essa terra, ela é muito boa. Eu vou falar tudo que ela tem. Eu não sei se dá pra vocês verem. Mas tem um esterco de carneiro. Tem também a terra vermelha. Tem terra do barranco, né? Que é a terra vermelha. Tem um pouco de folha seca, como vocês estão vendo. Tem terra normal. Essa terra tem muitas coisas boas. E você não pode fazer uma terra que nem de suculenta. Porque a de suculenta, ela é mais soltinha, né? Eu já gravei vídeo do substrato para suculentas. Tá nos cards e na descrição do vídeo pra você saber. Mas para os coleus, você não pode fazer uma terra igual de suculenta. Porque a terra é mais solta, a água cai mais, né? Como eu falei pra vocês. É que nem o vaso de barro e do cimento. E você tem que deixar uma terra mais fofa. Mais, tipo, mais com barro. Porque daí ele não sai muita água. Daí sempre fica úmido. E agora eu vou plantar um pouquinho os coleus aqui e a batata. Eu vou... Tem cinco aqui. Eu vou plantar os cinco e mais a batata. Então eu vou fazer aqui com a enxadinha. Um buraquinho assim mesmo. Então, pessoal, a gente já vai plantar. Primeiro, eu vou plantar a batata. Essa batata, ela pega em galinhas. Ó, pessoal, não come essa batata, tá? Pra ela dar uma batata assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, a produção vai filmar de partinho, olha. Deixa eu achar aqui. Ali, ó, pessoal, é uma batata. Essa batata não pode comer, tá? Essa aqui é uma batata pro jardim. Não pode comer. Só um aviso. Deixa eu guardar aqui. E essa batata, ela tem a verde e a roxa. Como o nosso inverno foi muito rigoroso, a verde morreu. Mas só sobreviveu a roxa. Daí, ela pega em galinhas. Você quebra um galinho, você planta. E olha, ela vem com raiz. Ó, a raiz é a roxa mesmo. Daí, você planta. Eu vou pegar aqui. Até ficou a marca do vaso. Pessoal, eu vou plantar essa batata junto. Porque a gente quer um mix de coleus, de batata. Então, a gente quer bem colorido mesmo. Porque aqui no verão, não tem muito sol. Mas tem um pouco de sol. Daí, com o sol, o sol da tarde, ele fica muito bonito. Então, eu vou plantar aqui. Espero que ele caia pra baixo. Porque a gente tinha um no vaso pendurado e ele ficava caindo. A gente deixava na garagem e ele ficava caindo. Eu vou dar umas apertadinhas assim, pra inchada mesmo. Que daí fica melhor, né? Eu vou apertar com a mão. Aqui. Assim, ó. Plantei. Eita, tá meio torto. Eu vou pôr um pouquinho de terra aqui em volta. Que daí ajuda a segurar o pé pra ele não cair, tá? Assim. E agora a gente vai pegar o primeiro corel. Que é o meu favorito, como eu falei pra vocês. Aí, tá uns pernelongos vindo aqui, pessoal. Eu vou tirar ele aqui. Eu vou apertar aqui embaixo. Vou puxar assim com o galinho, com muito cuidado. Ó, dá pra plantar uma suculenta assim. Ou uma semente de uma árvore, se você vai fazer. Eu vou pegar aqui. Eu vou plantar ela bem aqui na veradinha. Vou fazer um buraquinho, né? Pra que caiba o quadrado. E vou pôr. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então assim, se você está gostando, se inscreva no canal. Se você chegou de repente, seja muito bem-vindo. Espero que vocês conheçam bastante coisas aqui da nossa chácara. Assistam todos os vídeos aqui do meu canal. Que é muita coisa importante que eu sempre falo para vocês, olha. Aqui eu vou plantar o último. Você saia para a parte de baixo. E puxa. Olha, de raiz que tem. Ele é muito fácil de pegar. E eu acho, pessoal, que ele pega em galhinhos. Porque uma vez a minha avó tinha e a minha mãe queria. E eu acho que ela deu por galho. E pegou e deu um arbusto bem colorido. Então, eu acho que pega em galho mesmo. Só que eu não estou lembrando se ela deu em raiz ou em galho. Mas eu acho que pega em galho. Vou fazer um buraco um pouco maior. Aqui. Eu acho que está muito no meio, né, pessoal? Vou fazer aqui. Esse aqui está complicado. Então, pessoal, ele ficou bem, tipo, ficou bem, bem perto, bem longe. Porque eu coloquei ele para cá para ver. E olha o espaço que sobrou aqui. A produção vai mostrar. Olha o espaço que sobrou aqui. Mas, pessoal, esses coleus, ele vai subir para cima. E essa batata, ela vai cair para baixo. E vai, talvez, circular aqui esse ambiente. Mas, os coleus, eles crescem para cima que nem um arbusto. E essa batata, olha, pessoal, ela está brotando. Olha, eu tirei aqui para vocês. Essa é uma batata. Você planta ela e ele vem brotando. Olha, esse aqui, ele já está vindo. Mas, é muito bonito mesmo. Pessoal, a última dica que é muito importante para vocês. Não deixar na sombra. É deixar no sol pleno. Porque essa escoleu e essa batata adoram o sol. Tem que ter mais ou menos umas 4, 8 horas de sol. Mais ou menos o dia inteiro só de sol. Porque ele gosta muito. E lembre-se de deixar a terra sempre úmida. E cuidar com o vaso, né? A gente sempre sugere a pôr no plástico. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Inscreva nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Se eles têm colher ou se eles gostam. Se eles acham um passo curtivo. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo legal. E eu espero que você tenha gostado. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo da menina Lê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho